Esses MC de hoje em dia é muito falso, no ferro, manda nó tomar no cu, depois puxa o grito de guerra E aí rapaziadinha, body rap, beleza com vocês? Pedro Rodrigues aqui na voz, tá ligado? E rapaziada, eu sou o New Boatair, meu irmão, muito sério, tá ligado? Muito sério Eu fiquei sabendo que o duelo nacional de MCs corre o risco de não acontecer esse ano, cara É isso mesmo que você escutou, mano A melhor competição e maior competição de freestyle de todo o Brasil pode não acontecer esse ano por falta de verba Tá ligado? Segundo o Marinho MC, aquele mesmo de Brasília que foi povo nacional de 2013 Ele falou, ele tem um canal, né? Que é isso, que é um canal misturado de rap com um pouco de humor, né? Ele falou no canal dele que talvez o nacional não aconteça Vou soltar o trecho aí pra você escutar, beleza? Número 3 aqui, ó, a Projeta ela tem, ela é verdade Pois, por que o meu não tem 3? Porque você não recebeu a pauta inteira, né? O âncora recebe a pauta inteira, o boia só parcial Filha da puta É, boatos, é, Nelson Rubens, ok, ok, boatos urgente aqui Que o nacional corre risco de não acontecer este ano, fiquei sabendo por ponte segura Por falta de recursos, por falta de recursos, no ano de eleição, gambada de político lazarento Ao mesmo tempo, se inicia as pré-eliminatórias de Brasília pra do ano nacional que pode não acontecer Daqui pra frente pode contar que tu vai chamar pra entrevista Então, rapaziada, o que vocês acham que o Marinho falou? Procede ou não? Vocês já escutaram alguma coisa parecida com isso? Ou não? Deixa nos comentários, beleza? Eu até troquei uma ideia com o Marinho no Twitter Ele... Botou isso aí que vocês estão vendo, né? Marinho, mano, ele falou isso e eu fiquei muito chocado, fiquei muito triste Acredito que um bocado de gente ficou triste também Uma legião de fãs, né, do ano nacional, ficou muito triste com isso E as eliminatórias, consequentemente, não vão acontecer, né, se isso proceder Eu acredito muito no Marinho O Marinho pode ser engraçado, mas ele não é mentiroso, tá ligado? Eu acho que se deixar isso acontecer mesmo Logo do ano nacional de MC, pô, faz o rolê de graça pra rapaziada Tudo lá de graça, só chegar lá e assistir, tá ligado? Disponiu os vídeos pra galera... Propagar aí o evento Lançou o nacional aí, galera Assim como eu também Colocou os vídeos aí pra galera assistir É uma competição que todo mundo espera O ano todo, né? E é isso, rapaziada É só um vídeo aí, um vídeozinho informativo pra vocês Um pouco triste, né, porque tomara que isso não aconteça Se for pra doar, a gente vai doar Eu vou doar, com certeza Pra que o movimento não caia E é isso, rapaziada Hip hop aí Rap Hip hop, break dance, é nóis Deixa cair não, mano Curta aí, compartilha, comenta É nóis, valeu? Tem ideia, nunca aqui vai funcionar Dizendo Tchau Tchau Tchau